MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. FÉ PARA VENCER Somente creio Somente creio Tudo é possível Somente creio O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Há grande necessidade. O conjunto da fé canta em momentos no tabernáculo da fé. E agora, com sinal, eu chegasse E a pergunta Qual doente eu fizesse Qual será Hoje a grande necessidade Gostaria Gostaria Que a saúde A mim fizesse Qual será Hoje a grande necessidade Gostaria Que a saúde A mim fizesse E se também No presídio eu chegasse E a mesma Se eu gostar Se eu fizesse Com certeza Cada um Responderia Gostaria Que alguém Me libertasse Gostaria 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 Neville Gostaria 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 Quando ele crê Gostaria 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 ser um cristão, agora depois que se casa, você começa a mostrar as cores, ao contrário. E também há moças que caem nesse estado. E há grupos que estão nas mãos de homens que creram na mensagem, professaram a mensagem, professam crer e, na verdade, essa esposa, essa igreja, tem encontrado tudo ao contrário. É uma falta de senso muito grande. Pessoas que foram alcançadas por esse ministério profético no Brasil, através do rádio, como podem elas, depois, serem proibidas de ouvir esse veículo que só trata de verdade, pura verdade, a respeito da mensagem. É uma contradição muito grande. Na verdade, eles deveriam ser deixados falando sozinhos. E como vocês saíram dos sistemas, deveriam também deixá-los. Porque o certo é que eles não creem em coisa alguma. Mas é falta de capacidade, é porque, sabendo que você, ouvindo o programa, você vai conhecer também alguns direitos que você tem na mensagem. A igreja tem, inclusive, de escolher o seu pastor. É na mensagem, na lei do país. A igreja tem o direito de votar. Você tem um voto. E, por isso, evita esse grande mal que é agrupar grupinhos aqui, grupinhos acolá, contra o pastor, contra o pastor. Mas por quê? É também, um mal não justifica o outro. Mas é porque ele não é legítimo com a mensagem e com a lei do país. Deveria catar, promover uma eleição e a maioria diria realmente a coisa. Eleição, mas não uma política. Essa política é pior do que a lá de fora. ela é do diabo. E o irmão Branagh está dizendo a respeito do irmão Nevo, assim, ele ensina exatamente da mesma forma que eu ensino. Isso diz tudo. Ele ensina exatamente da mesma forma que eu ensino. Agora, qual é a maneira que nós temos para ensinar da mesma forma que o irmão Branagh ensina? é tendo a mensagem dele como base. Não é o meu discurso, não é a minha eloquência. Não. Ora, o mundo está do jeito que está lá fora, o mundo da mensagem. Por quê? Porque eles começaram por aí largando a mensagem de lado. Não levaram mais a mensagem para o púlpito. Ora, não importa o quanto você cite a Bíblia e cite a mensagem de cor, isso não interessa. Ao eleito não interessa isto. somente a mensagem do profeta é que levará a noiva no rapto. Não é a minha. Não é a de ninguém, de nenhum grande pregador, brasileiro, africano, do sul, ou americano, ou alemão, seja da onde for. Não tem isso. Nós não somos mais crianças. para ensinar da mesma forma que o irmão Branagh ensinou é somente com a sua mensagem. Entregar a mensagem para o povo, a mensagem como ela é, mensagem escrita, a voz do irmão Branagh deveria ser respeitada como a bandeira nacional. mas se acostumam tanto. Um rapaz lá do oriente muçulmano, ele me disse que às seis horas da tarde deles se ouve a voz de não propriamente a voz de Maomé, mas a leitura de sua oração. Então, do seu profeta, onde você estiver tem que parar. Ficar em posição de sentido. O povo para na rua. Agora você pouco vê isso até mesmo em obreiros. Eles têm coisas que nós não temos, diz o irmão Branagh. ele recomenda o irmão Nevo de uma forma muito especial. Ele disse se você quiser, se você achar conveniente, pode vir para ouvir o irmão Nevo. Ele certamente lhe faria bem, tenho certeza. Que coisa, que coisa que deveria dar vergonha. na cara de muitos de nós. Será que aquelas pessoas, aquela família vai ouvir coisas que fará bem para elas? Para ela? Para aquela família? Para aquela pessoa? Para aquele povo? ele é um grande servo de Jesus Cristo. Veja só o que o irmão Branagh está dizendo. Ele é um grande servo de Jesus Cristo. Eu conheço o irmão Orman Nevo desde quando eu era um menininho e ele não mudou nem um pouco. Ele não mudou nem um pouco. Não foi esse temperamento volúvel. Um dia está num grupo, amanhã está no outro. Toma uma decisão aqui, mas chega ali e houve uma mosca muda totalmente. Que personalidade é essa? Quando eu era menininho e ele não mudou nem um pouco. Somente tem se aproximado para mais perto de Deus. Eu me lembro de quando eu o vi pela primeira vez. Eu fora convidado para a sua plataforma metodista. ele era um reverendo metodista. E quando eu voltei aqui no tabernáculo eu disse algum dia eu o batizarei no nome de Jesus Cristo. E aqui está ele com a mensagem agora indo avante um verdadeiro ser valente. Irmão Nevo passa por muitas tensões e sofrimentos. os quais muitos usavam contra. Que ele não os mostra aqui no tabernáculo. Porém sendo que o senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas eu sei pelo que ele passa muito disto. Veja e ele certamente passa sob muito labor e tensões de coisas. E vocês pessoas aqui o sustenham nu como Josué e Caleb sustinham as mãos de Moisés enquanto ele traz a palavra. Ora o profeta diz Deus fez o irmão Nevo e perdeu a forma. Agora veja meu irmão meu companheiro povo de Deus quando eu estive ali no tabernáculo Brana eu vi o irmão Nevo na cadeira de rodas. Aí já estava a vindicação daqueles que eram contra ele. Você pensa que o irmão Nevo não tinha gente contra eles? O saudoso missionário que estava comigo ali naquela hora disse para mim irmão Nevo está na cadeira de rodas porque não crei na ressurreição isolada do irmão Brana. falou para mim Deus está me ouvindo agora. Ah tudo bem até ali nós estávamos como crianças nas mãos dele crendo na ressurreição isolada. um falso aí pega uma fita daquele tempo e faz um cavalo de batalha com aquilo. Mas ele não sabe realmente distinguir as etapas agora nós estávamos em confusão realmente crendo na ressurreição isolada do irmão Brana é forte se fosse verdade não importaria meu ouvinte que está ouvindo o programa está interessado está sendo revelado na mensagem fosse o que fosse se tivesse que se deixar uma cadeira reservada para ele faríamos isto mas não é verdade foi tanto assim que assim que esta mensagem foi traduzida e outras tantas o irmão Brana falando a respeito do irmão Neville aí me veio a luz completa se o irmão Neville que era um grande servo de Jesus recomendado pelo irmão Brana não crê na sua ressurreição isolada não crê que ele vem primeiro sozinho para revelar os selos para os cegos os selos não foram revelados para eles mas para nós foi eles estão certos em pregar que os selos não foram revelados porque não foi de fato Jesus não foi revelado para Caifás mas foi para Pedro foi para o ladrão crucificado é a mesma coisa os selos agora mas está na cadeira de rodas porque não crê na volta isolada do irmão Brana que coisa que infantilidade que criancice no entanto estava ali o homem que Deus fez e perdeu a forma na própria linguagem do profeta e aquilo trouxe a luz que nós temos hoje irmão Brana vai ressuscitar perfeitamente poderá nos comandar sim perfeitamente não menos de 30 dias não mais de 40 dias correto mas juntamente com todos os santos e você está nisto nós estamos nisto Deus te abençoou Deus nos abençoou em nome de Jesus Cristo amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta coiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o senhor nos permitir com fé no filho de Deus a fé que vence o mundo se agora ou se não eu chegasse e a pergunta aos doentes eu fizesse qual será hoje a grande necessidade gostaria que a saúde a mim viesse que a saúde a mim viesse se também no presídio eu chegasse e a mesma pergunta eu fizesse com certeza cada um responderia gostaria que alguém me libertasse com certeza cada um desordenia gostaria que alguém me libertasse se a ti se a ti agora eu perguntasse que estás por se a necessitar o preciso do perdão aos meus pecados e que Cristo tenha logo me buscar eu preciso o perdão para os meus pecados e que Cristo tenha logo me buscar eu preciso um perdão para os meus pecados e que Cristo venha logo me buscar para os meus pecados e que Cristo eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso Amém. 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 Amém.